A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu retirar o canabidiol, extraído da cannabis, conhecida popularmente como maconha, da lista de substâncias proibidas no Brasil. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite, Priscila. Olá, boa noite. Isso mesmo, Aline. O canabidiol passa agora a ser uma substância de uso controlado e não mais proibido. O entendimento da Anvisa é que a substância isoladamente não causa dependência e que diversas pesquisas apontam o uso terapêutico dessa substância. Jaime Oliveira, diretor-presidente substituto da Anvisa, comentou a medida. Ela significa que uma substância que era entendida como uma substância proibida e que estava classificada junto de outras substâncias que geram dependência, que tem efeitos psicotrópicos, saiu dessa lista e foi classificada como uma substância sujeita a controle. Então, uma classificação que estava inadequada foi corrigida. Isso passa uma sinalização para a pesquisa, para a sociedade, para pacientes, para médicos, de que aquela substância não pode ser considerada uma substância tão nociva e sem efeitos terapêuticos quanto antes imaginava. O canabidiol é usado no tratamento de síndromes que levam a espasmos e epilepsia. Como não existe registro, autorização do medicamento, dessa substância para ser fabricada aqui no Brasil, é necessário importar o produto. A Anvisa também anunciou medida para tornar esse processo de importação mais ágil. Aline. Priscila Machado, ao vivo, do Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas informações, Priscila. Priscila.